Valentil Força Defesa Timor-Leste realiza seminário com uma liderança militar credível no competente. Força Defesa Timor-Leste tem que aprender com a experiência na liderança do Ancir Hala Ona, onde desenvolver o Diáclito e o futuro. Força Defesa Timor-Leste tem que aprender com a vida civil e a reforma. E minha alma, como a gente fala, não se chama muito íbola. A gente vai ver a minha 14ª altura há muito dia em que a minha profissão me dizia Forças Armadas. Mas é a minha dever, a minha missão, a minha obrigação. Fundação Força Defesa Timor-Leste. Fundação tem que aprender. Agora, a minha profissão, monta-se a minha vida e a minha vida, até bonito que é bonito, não é a minha missão. Agora, a minha comunidade, a minha vida é a minha vida e a minha vida. A minha vida é a minha vida. É a minha vida e amada que a minha vida. Agora, a minha vida, eu aprendi como um seguro. Eu acho que eu tratava de determinar é a minha vida. Mas quando eu tinha acesso a minha vida de recursos humanos, eu falo a minha vida. Eu não sei porque é apoio às antimissões. E me tenho que Há-lo reflexão Com a Bá E minha passada Bá-los de 2001 estou agora Bá-los de 2002, 2003, 2004 E 2009 Não é bom Saíram que me há E saíram que me se dá para E minha matéria E me tem que Há-lo que é empatido E meu resultado E meu resultado Da-os A tu Competemar Oradores, vai ser Minha rune Maca-se Fistar um maior General de Forças Armadas Tenente-general Renan Timur Tenente-coronel Bersama No use Lobato Semina rune Participa máximo Use oficiais No superiores Força de Defesa Timor-Leste Usuvinal da Silva Bá-erteteli